É, me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão legal e pra sonhar Você tem que ser assim Bem que esse dia me dá Se a errada que se aprende Eu aprendi com você Você tem que ser assim Você tem que ser ruim Graças a Deus tem fim Quem é a noite ou três reais Que? Eu aprendi a sua vez em uma vez Bem que esse dia me dá Nem venha a mim Procurar Não perco mais o dia Nem desde que a tua sobra Me acha Só me tem Nem desde que eu fiquei na pia Para a voz O que é o segredo, Raul? Tô sabendo nada, não. Tá, para de gastar na mãe, chega, ele dando um rumo pra bunda. A mãe que é a gata borradeira. Dona Rosa, como é que é a Dona Rosa? Dona Rosinha.